Fala meus queridos, como é que vocês estão? Bruna Paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Granite Clássico no canal Quem ia falar com vocês é o XA2Bem, deixa eu fazer um vídeo diferente, afinal de contas, vocês devem ter visto na thumb aí Não tem como não espalhar o que está acontecendo, mas enfim, dê uma olhada aqui, deixa eu trocar a tela Aí ó, olha que interessante, o Jim completamente nu, sem nada, tirando a arma secundária aqui, que estava na troca de arma As armas que eu não usava, né, você pode ver que não tem nada aqui Não tem acessório, deixa eu ver, pet, pet eu não vi O pet ainda está aqui, mas os outros foram para o Beleléu A armazém aqui está meio zoneado, por exemplo, mas da época foi embora Bastante coisa rodou, bastante coisa rodou E na minha Ray, cadê a Ray? Você vai ver que a Ray, ela perdeu aqui toda a parte visual que eu tinha feito, né, o pacote do tigre Os equipamentos da missão inédita, né E se for em mascote aqui, está lotado de carta de ovo de gosmo Então assim, o que aconteceu, galera, para vocês entenderem, deixa eu botar aqui no dia de novo Deixa eu mudar a câmera melhor, né, esse vídeo vai ser meio sem corte, tá, porque Acho que dá, não quero ter trabalho editando esse aqui não Cara, o tal lá do destruidor de itens, né Depois que lá no Discord não tolerei o que o sumidor de itens fez de colocar um SR na minha conta Enfim, não sei qual é a relação dos dois lá Deu uma louca, né, ele apareceu lá, começou a fazer ameaças para o pessoal, enfim Começou a pagar uma de boladão e falou que ia instaurar o carro do jogo E aí pegou minha conta para aquele estúdio Mas eu imagino que efetivamente isso fosse acontecer, tá, gente Isso aí não é nenhuma coisa inesperada não, para ser bem sincero Mas é complicado a gente falar o seguinte, cara É uma situação muito deprimente, né, para ser bem sincero Primeiro para o cara, para ser sujeitando a fazer isso, né Você tinha que ver lá no Discord como é que ele estava se tratando Como se ele fosse um ser divino Como se ele tivesse, né, todo o poder do mundo em cima de um jogo de 2003 Né, um jogo flopado, né Tipo, eu gosto, tem o nosso público aqui que gosta Mas, sendo bem sincero, né, gente É um jogo que não tem números expressivos de jogadores, né Tem um cara que está, assim, gastando o tempo dele Se reflindo como se ele fosse a justiça, né Tipo o Kira do Death Note, tá ligado Gente, esse cara tem um problema mental Não é possível Acho que eu vou recomendar um psicólogo, um psiquiatra É, tipo assim, eu, sinceramente Não vou ligar para a conta de Gnetizer não, cara Tipo assim, é chato porque Teve gente que fez donate, a gente pegou a SR e tal Mas, cara, é... Essa conta aqui eu vou usar para gravar Gravar a gameplay que vai nos fundos dos vídeos Aí, beleza, o cara pode rapar a conta toda A gente vai gravar a gameplay que faz desafio Não tem problema nenhum Até porque a gameplay é meramente ilustrativa Fora quando tem vídeo formativo eu coloco o que é para colocar E eu já fiz uma outra conta Estou upando ela É uma conta que ninguém vai saber o nick Até resolver esse problema Eu estou gravando vídeo e a gente está indo A nota de atualização Talvez eles arrume, mas assim Bem provável que não, né? Bem provável E a gente está nessa situação Tá? Eu estou falando isso por quê? Como eu estou falando para vocês Não estranhe A conta que eu vou usar para gravar vídeo Vai ser essa aqui ainda Até o dia que ela ficou banida E sei lá que merda que der Mas não vai ter como fazer live Não tem como Posso ter que fazer live dessa conta aqui Para a gente brincar e tal Mas eu vou ter minha conta particular Para testar as paradas Fazer as paradas Se um dia resolver o problema Eu mostro qual é a conta Troco o nick Coloco o nick que tem mais a ver comigo Agora é um nick que tem nada a ver comigo Enfim Para ninguém poder encontrar Não tem como jogar com mais ninguém A guilda, galera O mais importante Quem está na guilda Vaza Por favor Vocês estão expostos A esse cara aí maldoso Pode pegar vocês E atacar a conta de vocês Ele falou aqui Ficou boladinho Agora a justiça vai cair sobre nós Então tomem cuidado Para não passar por isso aqui Acordar Abrir tua conta E se deparar aí Com a capa da Playboy Todo mundo pelado Então assim É o que está rolando Infelizmente Mais uma vez Complicado Empresinha sem vergonha Três atualizações Eu espero que o lupus venha Com esse problema resolvido Mas provavelmente não vai estar E é isso, galera Estou avisando vocês Para realmente vocês entenderem O que está rolando Se vocês verem essa conta por aí Em sala Limpvp não sou eu É o malandré Essa conta aqui já virou A casa da mãe Joana Entra, sai Faz o que quer Minha conta particular Não vou contar para ninguém não Tá? E o discórdio do canal Depois que Rolou essa zona toda Gente, pra ver Até resolver esse problema Não quero expor ninguém Já criou-se uma comunidade De discórdia De pessoas que jogam todo dia Pessoas incríveis Eu não quero Podar até isso, né gente? Pelo amor de Deus Então Quem entrou, entrou Quem não entrou Vai ter que aguardar Lá pra frente Quando eu resolver esse problema Eu crio outra guilda A gente começa do zero No esquerdo da cabeça Tá? Deixa essa guilda pra lá Por enquanto E no futuro A gente vai se ajustando Tá bom? Mas eu queria dar Essa almoça pra vocês Passar o que está acontecendo Eu não quero dar palco Pra esse Né? Esse e-bandido Como chamaram lá no discórdio, né? Não quero ficar dando palco Pra esse cara Mas Eu tinha que avisar Pra vocês entenderem O que está acontecendo Na questão de Saindo da guilda As quais Não tem como entrar Por enquanto E Deixa eu ver o que mais E vou usar outra conta Então Não adianta ficar Vai atacar Essa daí que já está atacada Outra conta Ninguém vai saber Nunca Aliás, nunca não, né? Até o dia que resolver o problema Eu não vou contar pra ninguém Qual é a conta Valeu? Então fica a gica aí pra vocês Fica o anúncio E obrigado por que assistiu Tá? Se vê no próximo vídeo Não vou desistir a mais Não importa quantas vezes Seja atacada Forte abraço, gente